E aí galera, será que finalmente vamos tirar uma brilhante desse pacotinho aqui? Vai muito tempo que a gente não tira, é muito tempo mesmo, mas já queria pedir, inscrevam no canal, deixem muito like, tamo rumo a 1 milhão de inscritos aqui no Youtube, quase 300 mil inscritos já, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades e roda a vinheta! Estamos aqui com esse pacotinho que é campeão de vendas lá na lojinha, é o Champions League 23-24 com cards lendários, cards brilhantes, podem ver jogadores bronze, prata e ouro, tá? Esse aqui é o da embalagem de plástico, certo? A venda é na lojinha, lembrando, lá na lojinha quando você compra a partir de 5 reais, o frete é totalmente grátis pra todo o Brasil e pra acessar a lojinha é muito fácil, é só seguir a gente lá no Instagram, arroba Bruto Diversões e o link tá no perfil, clica e já cai direto, beleza? Vamos lá, 4 pacotinhos pra cada, tamo em busca de brilhantes, vamos ver se vai ser nesse vídeo queremos também Neymar e Cristiano Ronaldo, né? Sempre queremos! Pô, eu tô achando que não tem mais Neymar não, hein? Rafa, Mephika, Gaipu, Liverpool... Pô, galera, não é brincadeira não, hein? Já tem uns 50 pacotes já... Vem, Barcelona... Que eu não tiro um Neymar... Giroud, Milan... Então, eu vou falar pra vocês, viu? Aproveitem o preço do Neymar lá na lojinha porque se eu continuar sem tirar Neymar, eu vou ter que aumentar o preço, ó... Messi tá vindo bastante Messi tá vindo, mas só tá vindo o Messi, ó... Legal! Messi é legal, mas assim... Mas não tá tirando Neymar, pelo menos não nesses últimos lotes, hein? Ó, galera, ele não dá pra vir quando é o brilhante, ó... Nem Neymar, nem Cristiano... A carta... Invertida... Jogador Daniel Kesto... Opa, será? Não é... Ah, é... Não, não é... Virts... Vai o Leverkusen... O Maicon, do Milan... E o Anguissa, do Nápoles... Não tá vindo o Neymar, depois o povo vê lá na lojinha o preço do Neymar e acha que tá caro... Mas tá difícil vir o Neymar, galera... Ó, o Mbappé veio... Opa! Ó, o Mbappé veio... Bom... Mbappé... Legal... Ó, mais um jeito fácil de abrir, ó... Só... Puxou... Será que vai tirar um brilhante aí? Tirou... Temos o Rudiger, já virou aqui de cara... Rudiger, Real Madrid... Será? Tá virado... Será que é brilhante? As três viradas, né? Não tem nenhum brilhante aí... Não tem nenhum brilhante aqui... O fundo da brilhante é tudo igual... Tiago, Liverpool... Temos o Sul... Borussia Dortmund... E Tiago, novamente, do Liverpool... O fundo da brilhante é o time no verso azul, mano... É o time? É o time azul no verso... Opa! O Cristiano Ronaldo, até que enfim... Ó, Butchman... Gabriel Jesus... Que a gente separa também... Mais um Cristiano Ronaldo? É... O primeiro, né? Depois de muito tempo... Boa! Do azulzinho... Eu tava dando uma olhada aqui, galera... Eu achei muito que isso aqui era um brilhante... Mas não é, tá? Não adianta que não é... Será que veio um... Deixa eu ver, não... Brilhante pra nós? Não! É o seu último? É meu último... Só tem mais um, hein? Acho que não vai ser nesse... Nesse jogador aí... Verts... Leverkusen... O Rashford... Do... United... E esse jogador aí... Último pacotinho... Será que é o brilhante agora? Não... 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 Não teve brilhante... Repou... Pode ver o 5, ó... De virgem... E pior que só veio o... Cara de ruim aqui agora, hein? É isso aí... Comentem o que acharam... E valeu! É isso aí...